Olá pessoal, eu sou a professora Rosilda do berçário 2D e eu sou a professora Fernanda do berçário 2E e hoje eu tenho pra vocês aqui o jogo da memória esse jogo tem como objetivo de desenvolver a coordenação motora dos nossos pequenos estimula a memória, o raciocínio lógico e a gente veio trazer essa proposta com as madeiras mas vocês podem fazer em casa com o papelão mesmo, tá bom? e é só pegar os elementos da natureza como vocês estão vendo aqui nós temos folhas, sementes e vocês podem fazer da forma que vocês quiserem em casa, tá bom? vamos lá para a brincadeira agora? lembrando pessoal que essa brincadeira é assim vocês têm que fazer os pares mas se não conseguirem, não tem problema o importante é a brincadeira vamos lá? virem para baixo as peças misturem e agora é só procurar o par vamos lá? vou começar olha a folha vamos ver se está aqui outra folha não agora é a professora Rosilda vamos lá olha as folhas também vamos ver aonde que está o outro par dessa folha não está aqui agora olha achei um olha achei um que legal vou retirar agora vamos lá olha as folhas achei onde está a outra? onde será que está a outra, gente? será que está aqui? é olha achei olha fez o par e agora eu vou retirar agora é minha vez sobrou somente duas olha que legal, gente vocês aprenderam? espero que vocês tenham gostado do nosso jogo de memória eu faço em casa com a família e brinquem muito um grande beijo e até a próxima até a próxima, pessoal